E olha, já está disponível no mercado a vacina que previne a dengue. O valor ainda é um pouco salgado e a nossa equipe de Petrópolis foi conversar com um especialista para saber qual a eficácia desse medicamento. Veja só. Adriana conta que depois que teve dengue, ficou traumatizada com a doença. A dor de cabeça era muito grave, muito intensa e eu achava que eu tinha até um tumor. Eu não posso ver mosquito, eu estou vendo mosquito, eu estou me debatendo, sabe, me tocando, não deixando o mosquito pousar e usando também repelente. E ela nem se importa se a vacina ainda é cara, quer logo se imunizar. Eu tomaria a vacina sem pensar em dinheiro, eu acho que pensando pela saúde. A vacina combate quatro sorotipos da dengue e tem de 65% a 70% de eficácia. A proteção foi criada a partir do próprio vírus da doença. Como até a grande maioria das vacinas, sarampo, varicela, então são vírus atenuados. A vacina ainda não está disponível na rede pública e é recomendada para pessoas com idades entre 9 e 45 anos. Eles viram que essa faixa etária de 9 a 45 anos é a faixa etária onde a imunidade, a soroconversão é maior. Não há uma pessoa que esteja precisando dessa vacina, está em um local com uma incidência muito grande de dengue, mas tem 47 anos, tem 48 anos. Claro que ela pode ser dada. São necessárias três doses que devem ser aplicadas com intervalos de seis meses. Cada dose pode custar até 300 reais. A vacina traz alívio, mas não previne outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A melhor fórmula de você combater a doença é combatendo o mosquito. Imagina só, pena que essa vacina não está ao alcance de todos, porque quase 300 reais uma dose são três, então vai dar 900 reais no total.